1 Timóteo, capítulo 3 Esta é a declaração digna de toda aceitação. Se alguém almejar, o abiscopado de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa. É equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitado, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem em sua própria casa, sabendo educar seus filhos, ali serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria casa, sua família, como poderás cuidar da igreja de Deus? Amados, ouvintes da palavra do Senhor. Ouviam trazer uma palavra tanto conturdente para as nossas vidas. O que acontece é que o evangelho de hoje tem enfraquecido. O que acontece é que o evangelho no século XXI está perdendo o seu espaço na sociedade. Porquê, pastor? Porque os bispos, pastores, missionários, evangelistas, diáconos da casa do Senhor, viraram mercenários, viraram prostitutos, homens de duas e três mulheres. Mulheres, mulheres com mais do que um homem, fanfarronas, briguintas, avarentas, cheias de vaidades, pastores com calças apertadas, amante do dinheiro e que o pantequesta. O que aconteceu com o evangelho gemido? O que aconteceu com a palavra do Senhor? A palavra do Senhor permanece. Mas o que acontece é que eu e você já não medita mais nesta palavra. A palavra que nos traz vida, que nos edifica, que nos traz o conhecimento do eterno. Nos traz a sabedoria para governar o povo do Senhor. Onde muitos estão se vendendo, se trocando simplesmente por um prato de lentilha. Hoje é difícil encontrar um homem ou mulher de Deus, que preserve os bons costumes, que segue o conselho de Timóteo, as cartas, a sua primeira carta. O que estará acontecendo comigo e com você na igreja. Porque muitas pessoas se afastam da presença do Senhor. Porque muitas pessoas saem de dentro de casa, abandonam tudo, pegam a sua parte da sua herança e saem desesperados pela rua. Sabe o que tem acontecido? Homens, abiscopados, líderes não estão dando testemunho de vida, não concedem o espelho para refletir a glória de Deus. Estão vivendo na escuridão, estão vivendo no engano, na capa, no erro, estão vivendo, se escondendo. Mas um dia o eterno, o Deus de Israel, que não dorme, não toscaneja, não cochila, O guarda de Sião, o Exuah, a magia, vai descer neste lugar com poder e glória. E toda árvore que não der bom fruto, será arrancada e jogada ao fogo e a consumirá. Vigiai, despertai, pois o Senhor está próximo. Amém? Esse foi mais um encontro marcado com Deus. Deixe o like, se inscreva, compartilhe a palavra do Senhor, pois eu sei que tem alguém que está precisando ouvir esta palavra. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.